A FIFA baniu do futebol pelo ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por corrupção. O anúncio foi feito hoje, depois da Comissão de Ética da FIFA chegar à conclusão de que Teixeira esteve envolvido num esquema de subornos entre 2006 e 2012. A propina, supostamente, era paga na venda de direitos e transmissão de competições da CBF e da Confederação Sul-Americana de Futebol. Além de estar proibido de exercer atividades ligadas ao futebol, Ricardo Teixeira também terá que pagar multa de 4 milhões e 200 mil reais. A defesa de Ricardo Teixeira disse que vai recorrer à Justiça Comum da Suíça e não ao Tribunal da FIFA.